Esse aqui foi um gravadinho Mas tem essa razão de pesquisa Esquece o pedal Esquece o pedal Esquece o pedal Esquece o pedal Uma paquerada no perfil Esquece Esquece o lagarzinho Você não vê que você põe ele Põe ele um pouquinho e deixa Põe ele um pouquinho e deixa 500 400 100 60 40 40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 Música Tchau, tchau. Trazeres? Trazeres aqui. Trazeres aqui. Trazeres aqui, mas... Dá um esporro nele aí para ficar registrado. Eu trafico a manhaça. 15, 14, 13, 23 horas, 23 horas. Tive. Tive. Entendeu? Ó, dá isso aí, cara. Não quer acabar quebrando, entendeu? Tá aqui, né?